Música Puxa, prende, solta, não dá volta o copão O risco é de burro, na outra o lança perfume Comentei, vazou, com o tênis rebeu Choveu, boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te avante Outra é calvinha, as piranhas olhando Fiscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrasto e batendo No baile nós é a mídia, no baile não é mamarola Aperna, o balão, acende, puxa, prende, solta Não dá volta o copão O risco é de burro, na outra o lança perfume Comentei, vazou, com o tênis rebeu Choveu, boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te avante Outra é calvinha, as piranhas olhando Fiscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrastei batreta Comi a f*** dela, tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso O baile nós é a mídia, no baile não é mamarola Aperna o balão, acende, puxa, prende, solta Não dá volta o copão O risco é de burro, na outra o lança perfume O risco é de burro, na outra o lança perfume Aperna o balão, acende, puxa, prende, solta Aperna o balão, acende, puxa, prende, solta Não dá volta o copão, puxa, prende, puxa, prende, puxa Na outra o lança perfume, correm de vazio O baile nós a vida Ai, socorro, te ajuda Sai daqui seu demônio, morre Morra, socorro O que é invés menor O que é isso Guy está no mundo Jivemora Não dár voices Vamos lá Para nós 4 1 1 2 Quer不是 Querisas Quinte 1 olha só a vida que me dá a classe Te levei pro mundo todo, agora vai ser uma turista Olha aja a sabedão de Pisa, aucune fazente não conseguiu Sorte das, sorte das mentiras tem em mim E vou de mim e te Ricardよね genuzinho Como se você forين nem需 Talvez ainda não estou meteau Eu me interromo. Não esquece, não fala do meu marco Mas fala veneno, a gente é tanto pra dentro da vida Deixa a caça pra ver, eu não vim pra tomar espaço É na vida só uma massa, é nada que fala com mais É eu, dá sua venta e dá no vasco Também tem tipo que é um campeão sem medalha Sem faculdade, TV da sua casa Sem burguesia nas pistas passadas, eu vivia fudido Hoje eu vou cantar com o pé no cara De todo mundo que me ajudava De todo mundo que me ajudava Aperta minha mão se precisa de mim Fala, amor, mas eu não vim te ajudar Estava em paz, sem descanso Então nunca faz isso, eu não vou precisar Tinta é ninguém, cara Olhando o mundo empréstimo, eu não abrigo Já não me obrigou, eu tô fazendo a bagagem E na volta do outro dia eu tava resolvada Com o menino e medo que tá Antes que eu bato jogado, esquece Vem levantar no meu prédio 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 Hoje é quem joga fazendo magia Desculpando a droga batida Desculpa a porta nesse bar Vem levantar no meu prédio Vem patient, com a mão de uma mulher Eu não me desculpa a boca Não me desculpa a boca Vem levantar no meu prédio Desculpa a boca batida Desculpa a boca batida Vem levantar no meu prédio Vem levantar no meu prédio E aí 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 E aí